E o pensamento voa, e te põe num mundo bem maior que o teu Cor, a liberdade do judeu, acorda que nem prendeu Viver como se chora à toa, sentir que tudo é só fase nessa porra Mas tá de boa, o amanhã tá por vir daquele jeito E o sol vai nascer pra todo sem preconceito E não interessa o seu dinheiro, o seu endereço, o seu bênção Se sua crença é numa bíblia, num anjo ou num texto O céu vai dar azul e é só mais um dia Pra uns recomeço, pra outros rotina Parei no bar da quina, tomar um conhaque, acendi um cigarro E vi no destaque o pivete armado no carro Bairro pobre, rótulo de ignorância Os pais são vivos, mas é ófão sem infância Não tem estudo, mas tem a esperança De ter um tênis moderno e sem pensar Eu não sei que guerra vai trazer a paz Eu não sei que guerra vai trazer a paz Acontece em vão, se dá no mudão, não tem perfeição Eu não sei que trevas vai trazer a luz Se vem do coração, uma escuridão que pode apagar, não Não sei qual prisão vai te trazer a liberdade Nem qual solidão vai te dar razão pra viver Deixa o tempo passar, irmão Mesmo se tiver na multidão Você estará sempre acompanhado por ela Solidão Mesmo se não precisa chorar As suas lágrimas estarão sempre dispostas A fazer parte dos seus melhores e piores momentos Sua alegria e sua tristeza Sempre é um momento pra agir A vida passa O tempo voa E quanto mais ele passa Mais temos a certeza que tudo é só fase Tudo é passageiro e tudo vai passar As lágrimas, o sorriso A riqueza, a pobreza Só depende de você, irmão Come casa Viaja não, filho Fim